Fala pessoal, me chamo Gustavo e hoje começa aqui uma série de vídeos tratando temas sobre certificações financeiras, questão em modular. Então nós começaremos hoje pelo Sistema Financeiro Nacional e seus participantes. Lembrando aqui, já vamos fazer um alinhamento de expectativa, esse vídeo ele não vai entrar em todos os conceitos que abrange o Sistema Financeiro Nacional, mas sim eu vou focar nas principais dúvidas que os alunos, aquelas pessoas que estão estudando para certificação tem. Então aqui esse conteúdo ele é bem mais focado para esse tipo de dúvida, é claro que eu vou passar muito conteúdo em conceito e também conteúdo prático, então esse vídeo ele vai ser muito produtivo para você que se interessa em estudar o que está estudando ou que não quer fazer uma certificação financeira, realmente quer ter conhecimento, então aqui nós vamos começar já falando do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional basicamente ele é o conjunto de pessoas e de entidades que compõem um sistema, então nós estamos falando de bancos, corretoras, investidores, clientes, enfim, nós estamos falando de todo um ecossistema em volta do mundo financeiro. É interessante saber que a prática de emprestar dinheiro, ela existe desde a época bíblica do Velho Testamento que era chamado de usura e que futuramente ali por volta do final do século 3, no século 13 mesmo, o sistema bancário na Europa já existia, fazendo basicamente o que nós conhecemos até hoje, emprestar dinheiro, cobrando-se uma taxa de juros e essa taxa de juros vai variar conforme o risco dessa pessoa que está pegando dinheiro emprestado não devolver. Então isso já existia na época bíblica do Velho Testamento, o sistema bancário é muito parecido com o que nós conhecemos hoje. Ele já existia lá no século 13 na Europa e que basicamente é um intermediador, alguém no centro, fazendo a intermediação, pegando dinheiro de quem tem sobrando, que é o agente superavitário, ele pega dinheiro de quem está sobrando, ele pega e paga uns juros para ele, então ele está fazendo um investimento e na outra ponta ele usa esse dinheiro e o banco, no caso o intermediador, ele empresta dinheiro para quem está precisando de dinheiro. Nessa ponta o agente deficitário, nessa ponta o agente superavitário. superavitário. A remuneração do intermediador é o spread, que é a diferença dos juros que ele paga para um e cobra do outro. Então podemos dizer, vamos arredondar os números e desconsiderar custos operacionais para facilitar o entendimento. Ele paga 5% de juros para o superavitário e cobra 20% do deficitário. Remuneração é de 15%, então é dessa forma que os bancos, que os intermediadores ganham dinheiro. Então o sistema financeiro surge desde lá no conceito bancário, nos bancos do século 13, mas a prática de emprestar dinheiro, que basicamente é o principal objetivo do sistema financeiro nacional, ele já existe desde a época do Velho Testamento. Falando do sistema financeiro nacional brasileiro, nós temos três entidades principais. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, que ele é o principal, é como se fosse o chefe. E nós temos em duas pontas o Banco Central e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então basicamente nós temos esses três órgãos, sendo o CMN, vou até pegar uma caneta para nós fazer a representação, o CMN estando como o chefe aqui em cima, e aqui embaixo nós teremos o Banco Central, e nós teremos a CVM. Nós podemos chamar aqui o CMN de órgão normativo, porque é ele que dentro do sistema financeiro nacional dará as diretrizes, as regras, o que precisa ser feito basicamente. E nessas pontas aqui entre Banco Central e CVM, são os órgãos executivos que basicamente irão executar dentro das diretrizes que o Conselho Monetário deu. O Banco Central vai estar focado na política monetária e na fiscalização das instituições financeiras, bancos, corretoras, enfim. E a CVM estará responsável pelo mercado de capitais, bolsas de valores, títulos de dívida, como debêntures, enfim. Ali que ela vai agir fiscalizando. Beleza? Indo para o Banco Central, nós temos as instituições financeiras, mais especificamente os bancos, que são a modalidade de intermediação no sistema, como eu já expliquei, entre o agente superavitário e o agente deficitário. E o banco, ele pode ser constituído em inúmeras atividades. O banco, ele tem possibilidade de exercer uma atividade em específico, ou exercer todas as atividades, vai depender qual é o objetivo desse banco. E basicamente, essas funcionalidades dos bancos, nós podemos caracterizar como carteiras. Então nós temos a carteira comercial, que é focada em receber depósitos à vista, reunindo capital para oferecer crédito a empresas, pessoas físicas e comércios. Então a carteira comercial, ela estará focada no curto prazo, por exemplo, capital de giro, como a empresa precisa, capital de giro é para ficar girando mesmo ali o custo operacional da empresa, salário, coisas do gênero. Então uma carteira comercial, ela vai estar focada no curto prazo. Nós temos a carteira de investimento, que são oferecidos serviços de investimento, aqui entra os depósitos a prazo, se na carteira comercial era depósito à vista. Na carteira de investimento, nós estamos falando de depósitos a prazo, como fundos de ações e ativos de renda fixa, por exemplo. E aqui também, nós temos a carteira de crédito imobiliário, bastante intuitivo, uma modalidade de concessão de crédito voltado para aquisição de imóveis. Então, se aqui ele faz um empréstimo, ele vai fazer um empréstimo para empresas na carteira comercial, ele vai financiar, por exemplo, capital de giro. Agora, se um cliente está interessado em financiar um imóvel, o banco precisa ter uma carteira de crédito imobiliário. E aqui nós temos também carteira de financiamento, é destinado para pessoas que precisam de crédito para custear algum bem, estudos ou carro, por exemplo. Então, diferente do crédito imobiliário para a carteira de financiamento, é que o crédito imobiliário é focado exclusivamente a imóveis. Já a carteira de financiamento é para bens e consumo. Então, por exemplo, é preciso de empréstimo para comprar um carro para custear os meus estudos, é a carteira de financiamento que proporcionará esse financiamento para o agente deficitário, aquele que está desse lado aqui, que está precisando de dinheiro. E nós temos as carteiras de operações de arrendamento mercantil, que permite usufruir de determinado bem sem ser o proprietário dele. Então, vamos pegar um exemplo de plantio. Eu, Gustavo, eu tenho sementes de café para poder fazer o plantio, mas eu não tenho a terra. Então, eu converso com alguém que tem essa terra disponível, que não vá usar, e eu arrendo essa terra para eu pegar as minhas sementes e plantar e colher, cultivar ali e colher futuramente. Então, isso é um processo de arrendamento mercantil. Nesse caso, eu tenho a semente, mas não tenho a terra. Então, eu chego para quem tem essa terra, e eu arrendo essa terra, pago ali, faço um contrato com ele. E isso também serve, por exemplo, para carros, para veículos, enfim. É você usufruir de um bem sem ser o dono dele. E aqui tem a definição. As operações de arrendamento mercantil podem ser divididas em duas modalidades. O leasing financeiro e o operacional. A diferença básica é que no leasing financeiro o prazo é usualmente maior e o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem por um valor pré-estabelecido. Então, o que acontece? No leasing financeiro, vamos pegar um exemplo de um carro, eu faço esse leasing financeiro, eu faço esse arrendamento desse carro sem ser o dono dele, durante cinco anos, pagando ali um custo, que eu fui acordado com o dono do veículo. Só que ao final dos cinco anos, se eu quiser, eu tenho a opção de comprar esse veículo por um valor já estabelecido. Então, vamos supor que eu arrendo esse carro, porque ele custa 60 mil, e lá na frente, daqui cinco anos, se eu quiser, eu posso comprar ele por 20 mil reais. É uma opção. Então, acontece muito isso, principalmente com veículos. Lembrando que, para cada carteira dessa, é preciso um CNPJ próprio. Então, o banco, ele precisa ter um CNPJ para cada carteira, e se ele tem essas carteiras, ele se chama um banco múltiplo. Múltiplo porque o nome é bastante intuitivo. Múltiplo de múltiplas carteiras. Lembrando que, para cada um, precisa ter um CNPJ, e para ser um banco múltiplo, ele precisa necessariamente ter uma carteira comercial ou de investimento. Por exemplo, ele pode ter carteira comercial e carteira de crédito imobiliário. É um banco múltiplo. Ele pode ter carteira de investimento e carteira de financiamento. É um banco múltiplo. Ele não poderá, por exemplo, ter carteira de crédito imobiliário e carteira de financiamento. Ele não consegue fazer isso, tá bom? Ele precisa necessariamente ter uma das duas. Óbvio que ele pode ter as duas, e é o mais comum de se ver. Ter as duas, né? Quanto mais aqui, quanto mais carteiras um banco ter, um banco múltiplo ter, naturalmente mais serviços ele poderá prestar para os clientes. Maior será a gama de produtos e serviços financeiros que ele irá oferecer ao seu cliente. Então, naturalmente, é interessante para ele. Lembrando que cada CNPJ, para cada carteira, mas o balanço de cada carteira pode ser divulgado em um único CNPJ. Então, nós temos aqui um CNPJ mãe, basicamente, CNPJ mãe, ou CNPJ matriz. E aqui vem os desmembramentos, por exemplo, carteira comercial, carteira de investimento, carteira de crédito imobiliário. Mas as receitas que entram aqui, e as despesas, as receitas que entram aqui, e também as despesas, e aqui, tudo isso aqui pode ser divulgado em um único balanço, que é o CNPJ matriz do banco, beleza? Então, o pessoal, às vezes, fica com muita dúvida nisso. Então, é só lembrar. Um CNPJ para cada, podendo ser divulgado tudo dentro do CNPJ mãe, ou CNPJ matriz, como você quiser chamar, como você achar que é mais familiar para você o termo. Beleza? Continuando, existe uma dúvida muito grande se a CVM é um órgão executivo ou um regulador normativo. Porque nós vemos muitos normativos da CVM, as famosas instruções. Instrução CVM 555, que trata sobre a constituição de fundos de investimento e a gestão de recursos de terceiro. E aí o pessoal fica com muita dúvida. CVM é um órgão executivo ou regulador normativo? Eu gosto de ver dessa maneira. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, então, nós temos aqui o Sistema Financeiro Nacional, então, o CMN, basicamente, aqui, o BASEN e a CVM. Dentro desse modelo, que é o Sistema Financeiro Nacional, nós temos a CVM como um órgão executivo. Executivo do mercado de capitais, que basicamente, por exemplo, é a Bolsa de Valores, a CVM que fiscaliza a Bolsa de Valores. Mas dentro do mercado de capitais, além dela fiscalizar, ela faz as famosas instruções, que são normativos que devem ser seguidos. Esses normativos são feitos pela CVM, mais uma vez, seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional dá as diretrizes e a CVM faz o normativo para o mercado de capitais dentro do que foi passado pelo CMN. Então, eu gosto de enxergar dessa maneira. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, CVM é um órgão executivo. Dentro do mercado de capitais, ele é um órgão fiscalizador, então, é um executivo, mas também um regulador, um normativo, que ele vai fazer ali os normativos para que as pessoas envolvidas nesse mercado de capitais sigam as regras, senão terá as devidas punições. Então, gosto de entender dessa maneira. Mais uma vez, CVM dentro do Sistema Financeiro Nacional é um executivo. CVM dentro do mercado de capitais é um regulador normativo. Isso vai ajudar bastante no entendimento, beleza? Passando para o próximo, vamos falar de operações compromissadas. Eu tenho até uma pergunta que me foi passada referente às operações compromissadas pelo BACEN com o excesso de liquidez. Então, basicamente, o que é uma operação compromissada? Operação compromissada é quando, entre dois bancos, por exemplo, então, nós temos aqui o banco A e o banco B, em um dia qualquer, onde o banco A teve mais saída de dinheiro do que a entrada, enquanto que o banco B teve mais entrada do que saída de dinheiro. Então, aqui tem sobra de dinheiro e aqui tem falta de dinheiro. Porém, os bancos, eles precisam fechar o seu balanço, né? E aí, o que acontece aqui? Como esse banco está com excesso de dinheiro e esse aqui está com falta de dinheiro, o banco A vai pedir dinheiro emprestado para o banco B. Então, o banco B vai mandar aqui o dinheirinho para o banco A. Mas é óbvio que o banco B não manda simplesmente por mandar, porque ele é bonzinho, ele precisa de uma garantia. Então, o que o banco A faz? O banco A, ele tem títulos de investimento, títulos de dívida dentro da sua carteira, dentro do seu balanço. Então, ele manda os papeizinhos lá, representativos de título, como garantia. E isso é uma operação compromissada. Por exemplo, para um dia. Então, faz essa operação. E no dia seguinte, o banco A devolve o dinheiro para o banco B e o banco B devolve os títulos para o banco A. Se aqui nós estamos usando o título público federal, por exemplo, a taxa negociada nesse empréstimo, porque existe sim uma taxa de negociação, para se emprestar esse dinheiro cobra-se juros. Se nós estamos usando o título público federal, nós vamos pela taxa Selic Over, que você possivelmente já ouviu, que é diferente da Selic Meta, que é divulgada pelo Copom. Selic Meta, basicamente, ela é uma referência para se executar no mercado. Quando se executa no mercado uma taxa, vira a Selic Over. E se esses títulos aqui são de emissão privada, então, por exemplo, o título é um CDB, enfim, um título de emissão privada, nós teremos a taxa do CDI. Então, isso é uma operação compromissada. Eu mando o dinheiro, estou cobrando uma taxa de juros. Qual é essa taxa? O título que eu estou recebendo é título público? Eu vou cobrar a Selic Over, que vai ser executada e vai virar Selic Over. Estou recebendo o título privado, eu vou executar a CDI, cobrando os juros desse dinheiro que eu estou mandando. Geralmente, para um dia, funcionam essas operações. Mas essas operações podem funcionar, por exemplo, entre Banco Central e Banco, Banco e Banco e Banco e Pessoa também. Então, é interessante saber que, para uma operação compromissada funcionar, basicamente, precisa-se ter, numa ponta, uma instituição financeira, muito provavelmente um banco. Então, o que acontece, por exemplo, com as operações compromissadas que acontecem pelo Banco Central? Todos os dias, há um excesso de liquidez na economia. Então, nós estamos falando na casa de bilhões de reais de excesso de liquidez, que basicamente é dinheiro no caixa da empresa, ou dos fundos, melhor dizendo. Principalmente com os fundos, há um dinheiro massivo em caixa, dinheiro que não está sendo aplicado, que não está sendo remunerado. E o que o Banco Central faz? Ele faz uma operação compromissada, pegando esse dinheiro e remunerando, então ele pega emprestado, manda título, e aí ele está remunerando, ele está pagando uma taxa de juros para os fundos, para os bancos, para que esse dinheiro não fique parado, porque se esse dinheiro, esse excesso de liquidez, ficar parado, ele tende a colocar os juros a zero, porque se ninguém tem interesse em alguma coisa, naturalmente vai a zero, não é verdade? Se você, ninguém tem interesse por nada, por determinado objeto, por exemplo, uma moeda, se alguém tem interesse por essa moeda, pouco interesse, ela tem um pouco valor. Agora, se muitas pessoas têm interesse nessa moeda, e é o que acontece com o Bitcoin, quanto maior o interesse, maior o valor, quanto menor o interesse, menor o valor, é a regra de oferta e demanda. Então, esse excesso de liquidez, se não tiver ninguém interessado, ele tende a empurrar a taxa de juros para zero, coisa que não é interessante para o desenvolvimento econômico do país. Então, o Banco Central, ele faz essas operações compromissadas, exatamente, para tirar esse excesso de liquidez, que ficou nos caixas, dos fundos e bancos, ele remunera, para não permitir, que a taxa de juros vá a zero, e aí no dia seguinte, ele devolve esse dinheiro, e aí está lá o mercado aberto para esses fundos trabalharem com esse dinheiro. Existe um projeto, se eu não me engano, no Senado, que visa acabar com essas operações compromissadas pelo Banco Central, basicamente, fazendo com que o dinheiro em caixa seja remunerado. Esse projeto, ele visa que não tem necessidade do Banco Central ficar trabalhando em operações compromissadas. Basicamente, o dinheiro em caixa será remunerado de alguma maneira, sem ter a necessidade de fazer toda essa operação. Então, é um projeto de lei que talvez seja, de fato, interessante. Beleza? Sobre operações compromissadas, já vamos passar aqui para o próximo tema, não vamos perder muito tempo. Agora, vamos falar de política monetária. Política monetária executada pelo Banco Central, o mercado monetário. Nós estamos falando de um mercado de curtíssimo prazo, normalmente de um dia. E a política monetária que é exercida pelo Banco Central, basicamente, nós temos redesconto, redesconto, nós temos o open market e nós temos o depósito compulsório. Então, através dessas três ferramentas depósito compulsório, que era um M, depósito compulsório, então nós temos basicamente essas três ferramentas para se exercer a política monetária, que basicamente é controlar o dinheiro, fazer dentro da legislação um controle do dinheiro para que se evite, basicamente, um colapso na economia. Então, nós estamos falando de operações de redesconto, que é basicamente um empréstimo que o Banco Central fará para uma instituição financeira que está precisando de dinheiro. O open market é a compra e venda de títulos públicos com os dealers do mercado e o depósito compulsório é um percentual de todo o depósito que um banco recebe, então todo o dinheiro que um banco recebe, um percentual desse dinheiro, que é o depósito compulsório, precisa ir diretamente para uma conta no Banco Central e esse dinheiro fica guardado, mais uma vez, esse dinheiro vai ficar guardado para que o banco não use todo o dinheiro que ele recebe emprestando, fazendo mais dinheiro. Porque em casos de extrema falta de liquidez, isso significa o quê? Nós vimos, parecido na pandemia do Covid-19, muitas pessoas interessadas em ter o seu dinheiro em mãos, fisicamente, então há uma corrida por liquidez onde as pessoas começam a resgatar massivamente o seu dinheiro. Então esse depósito compulsório serve, por exemplo, para fazer uma proteção porque se todo o dinheiro que alguém depositou lá foi emprestado, na hora que ele pedir de volta, da onde que esse banco vai tirar se esse dinheiro está emprestado. Então é a forma de segurança. O redesconto é, mais uma vez, como se fosse um financiamento para uma instituição financeira que está com dificuldades. Lembrando que por serem intermediadores existe uma coisa chamada profecia autorrealizável. Isso significa o quê? Que quando uma instituição financeira está com um problema, teme que ela pode falir e essa temência, temer que ela pode falir, faz você querer resgatar o dinheiro dela e se você resgata o dinheiro dela, você está fazendo de fato ela querer falir. Então se chama de profecia autorrealizável. Eu estou com medo de essa empresa falir, dessa instituição falir. Então eu vou lá resgatar meu dinheiro. E todos veem dessa maneira. Aquela instituição financeira tem chance de falir. Então eu vou resgatar o meu dinheiro e eu fazendo isso de forma massiva, tirando o dinheiro da instituição, mais uma vez, ela vai falir. E se ela falir, o temor vai passar para outras instituições que as pessoas começaram a ficar temerosas e vão começar a resgatar o dinheiro e de fato vai acontecer a falência. Então isso é profecia autorrealizável. Pelo seu medo de acontecer algo, a sua atitude faz esse algo acontecer. Então é muito interessante que as instituições financeiras, sendo o intermediador financeiro da economia, eles não podem falir isso porque vai virar um efeito cadeia, um efeito dominó onde um vai derrubar o outro. Então por isso que existe, além da legislação, processos de política monetária para que se controle liquidez da economia, para controlar por exemplo a inflação, mas também controlar a saúde das pessoas que se envolvem dentro desse sistema. Desde o banco há também as pessoas como eu e você que aplica o que precisa de dinheiro. O open market que eu ainda não expliquei, eu só falei a definição, é basicamente o banco central tendo seus títulos públicos e a economia ela está extremamente aquecida, então está tendo muito consumo. E se há muito consumo gera inflação, é a regrinha oferta e demanda. Quanto maior a demanda tende a ter um preço maior, então é natural que aconteça inflação em momentos de economia aquecida. E o banco central ele precisa controlar a inflação porque o conselho monetário nacional que dá as diretrizes, ele determina uma meta da inflação. É um dos nossos tripés da, tripé macroeconômico da nossa, do nosso Brasil. Uma delas é as metas da inflação, o outro tripé macroeconômico, eu vou até limpar aqui já para passar essa informação para vocês. O Brasil tem um tripé macroeconômico de superávit primário, de câmbio flutuante e de metas da inflação. Então, essa aqui é o nosso tripé macroeconômico. Um superávit primário, câmbio flutuante que vai ser determinado, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vai ser determinado pelo mercado, é flutuante, então o mercado que determina qual é o câmbio real dólar e metas de inflação para se ter um controle. Então, quando essa meta da inflação, a inflação começa a fugir da meta, o Banco Central age na política monetária para controlar. E o que ele faz? Vejamos, a economia está aquecida porque tem muita coisa ali para rodar, então tem muito dinheiro para circular. E o Banco Central precisa controlar isso, o que ele vai fazer? Ele vai vender título público para os bancos, para os dealers do mercado, que são agentes credenciados a esses tipos de operações. Então, se ele vende título, ele está entregando título para os dealers e está pegando dinheiro deles, então está tirando dinheiro de circulação. E agora, quando o dinheiro tem pouco, tem bem menos, então suponhamos que tinha um trilhão de reais circulando e agora tem só 500 bilhões. Por ter cortado pela metade, os juros para esse dinheiro será maior. Vejamos, eu tenho um trilhão para emprestar, então eu vou cobrar uma taxinha. Agora eu tenho metade disso, intuitivamente, talvez essa taxa dobra de juros. Se eu cortei pela metade, a taxa de juros ela dobra meio que para fazer o equilíbrio econômico. E quando a taxa de juros ela aumenta, é natural que o consumo reduza. Vejamos, talvez você comprar, você fazer um financiamento com uma taxa de juros de 2% seja interessante, mas fazer um financiamento a 4% não seria tão interessante. Então a economia ela esfria e aí você pratica a política monetária controlando a economia. Da mesma forma faz-se o inverso. A economia está fria, precisa que essa economia aqueça e aí o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai comprar títulos dos dealers, ele vai comprar e vai dar dinheiro para os dealers e aí com esse dinheiro eles vão começar a movimentar a economia emprestando mais uma vez para a ponta deficitária do sistema. Beleza? Passando aqui para o nosso próximo tema política cambial um dos nossos tripés um dos pés do tripé macroeconômico brasileiro é a política cambial aqui no Brasil é o câmbio flutuante que basicamente é determinado pelo próprio mercado então conforme você tem a escolha se você quer dólar esse dólar vai ter uma certa valorização porque se você quer tende a pagar um valor mais alto se você quer real o real tende a valorizar o que que acontece aqui no Brasil pode se ver que há muita volatilidade então há muita variação no câmbio então você vê recentemente quase batendo 6 de repente está voltando para 5 reais e 20 o dólar então existe muita volatilidade e por que isso porque hoje no Brasil nós somos muito dependentes de poupança externa o que que significa nós precisamos de dinheiro lá de fora para financiar o Brasil então existe muita poupança externa dentro do Brasil e em momentos de insegurança de instabilidade econômica fiscal política os investidores lá de fora que estão aqui dentro eles começam vão ficar temerosos e vão embora e se eles estão aqui no Brasil eles estão negociando em reais quando eles querem voltar para sua casa eles precisam converter esse real em dólar então eles querem comprar dólar então é natural que o dólar começa a se apreciar porque existe uma demanda alta crescente por dólar então por isso que o nosso câmbio apesar de ser flutuante ele é muito flutuante ele flutua muito pela necessidade de capital externo de poupança externa a solução para isso basicamente seria nós brasileiros e aqui entra a importância do profissional é de fazer os clientes fazer as pessoas ao nosso redor de forma segura de forma prudente façam seus investimentos porque aí o Brasil começa a depender menos de capital externo de poupança externa e começa a depender mais de poupança interna e precisando do nosso dinheiro se ficar meio instável aqui questão política ou fiscal no país não tem pra onde nós fugir nós estamos já no Brasil nós somos daqui então não há tanto interesse em comprar dólar e por isso que o dólar tende a dar uma segurada entendeu então aqui é a importância de entender poupança externa e poupança interna no que tange política cambial do que tange câmbio se tratando de real e dólar beleza vamos passar aqui pro nosso próximo tema taxa de juros inflação e índices de preço basicamente nós temos as taxas de juros como eu falei a selic over que tá muito vinculado aos títulos públicos nós temos o cdi que tá vinculado aos títulos privados nós temos a inflação que ela é medida através de um índice índice de preço que é o ipca mas nós temos outros índices de preço como igpm ipa ipc e ncc que compõe o próprio igpm enfim e aqui é interessante saber porque normalmente o cdi ele está um pouco abaixo da selic over e nisso ele diz respeito uma das leis que eu chamo de leis universais que qual é essa lei universal quanto maior o risco maior quanto maior o risco maior o retorno exigido mas o cdi nós estamos falando de título privado e a selic over nós estamos falando de título público entre os dois quem tem maior risco o título privado por quê? porque título público federal é emitido pelo governo federal correto bastante intuitivo e o próprio governo é quem emite papel moeda então os títulos públicos eles são livres de risco risco de crédito que é o risco de não te devolver o dinheiro e por quê? porque ele simplesmente pode emitir dinheiro então em um caso extremo onde não se tem dinheiro para pagar uma dívida o governo pode emitir mais dinheiro fazer dinheiro do zero e pagar essa dívida então por isso que os títulos públicos federais eles têm o conceito de ativo livre de risco coisa que o título privado não porque é de emissão privada e a emissão privada não tem controle na emissão de dinheiro porém ele é mais ele tem mais risco porém ele não paga um juros maior normalmente ele é um pouco menor e aí ele desrespeita um pouco essa regra quanto maior o risco maior o retorno aqui tem mais risco e menos retorno não faz sentido mas aqui nós podemos caracterizar essa menor taxa pelo excesso que existe desses títulos então existe muito título privado nos balanços na carteira dos bancos por exemplo e para poder usar esse excesso de título que está lá para uma operação compromissada o que você precisa fazer você precisa dar um atrativo então você usa ele cobrando uma taxa menor de juros então por isso que você tem um CDI abaixo porque possivelmente e acontece isso existe um excesso desses títulos em carteira e para que ele possa circular dentro da economia a taxa de juros ela reduz lembra que eu falei se não existir demanda o juros tende a ir a zero nesse caso a demanda por ele é menor do que do título público então naturalmente a taxa de juros será um pouquinho menor então essa é a justificativa apesar do risco ser maior mesmo que o risco seja bem pequeno ainda é maior do que o título público e aí mandaram uma pergunta para mim é um motivo pelo qual somente governo federal emite título público na verdade somente o governo federal emite os títulos públicos federais e o que que acontecia isso se tornou viável a partir dos anos 2000 somente o governo federal podia emitir título e antes disso municípios e estados podiam também emitir os seus títulos de dívida porém o que que acontecia acontecia que de forma descontrolada os municípios e estados emitiam dívida porém eles se financiavam só que na hora de pagar essa dívida não tinha dinheiro suficiente e os estados e municípios não podem fazer dinheiro então começou a virar uma bola de neve de dívida eles emitiam cada vez mais talvez até sabendo que não poderiam honrar para poder expandir as suas operações os seus projetos mas na hora que a conta chegasse eles não conseguiriam e aí o governo federal fez um acordo com eles comprando toda essa dívida que eles não conseguiriam pagar e financiando para eles a uma taxinha pequena que eu acho que até hoje muitos estados e municípios ainda tem essa dívida a pagar com o governo federal e aí foi feito um acordo que eles não poderiam mais emitir título e aí agora fica somente para o governo federal emitir esse título mais uma vez por quê? porque ele mesmo faz o dinheiro então em um em um caso extremo nós estamos falando de que se eu não conseguir pagar essa dívida eu só faço mais dinheiro e pago essa dívida por isso que somente o governo federal faz a emissão de título público beleza? falando aqui das Pering Houses nós estamos falando das câmaras de liquidação e custódia que basicamente é uma segurança para os investidores ela está aqui no centro e basicamente aqui nós temos alguém interessado em comprar determinado ativo A e que na outra ponta tem alguém querendo vender também esse ativo A e qual que é a função da clearinghouse basicamente? para quem está vendendo ela compra e para quem está comprando ela vende então aqui está vendendo ela compra e aqui está comprando ela vende então ela faz essa operação a clearinghouse ela é a compradora do vendedor e ela é a vendedora do comprador isso para se proteger para garantir que a liquidação entre ponta compradora e ponta vendedora aconteça de forma correta então quem está vendendo entregue o ativo e receba o dinheiro e quem está comprando entregue o dinheiro e receba o ativo isso é para fechar o ciclo isso é uma garantia e aí o pessoal confunde risco de liquidez com risco de liquidação risco de liquidez é quando você quer vender algum ativo e não tem gente querendo comprar não tem ninguém interessado em comprar então você está sofrendo risco de liquidez imóvel é isso quando você possivelmente você já deve ter visto alguém tentando vender uma casa e leva um bom tempo para poder vender é risco de liquidez você quer vender mas não tem gente interessada risco de liquidação é por exemplo quem está vendendo ele recebe o dinheiro mas ele não entrega o produto e aí quem está comprando ele desembolsou o dinheiro mas não recebeu o produto isso é risco de liquidação coisa que a clearing houses as clearing houses mitiga esse risco de liquidação mais uma vez que é diferente de risco de liquidez beleza passando aqui para o próximo tema os tipos de investidor investidor residente investidor não residente e aí tem o investidor qualificado e o profissional investidor residente somos nós residentes do país investidor não residente é aquele que está de fora por exemplo lá dos Estados Unidos e quer investir aqui no Brasil para ele poder fazer isso ele precisa buscar um representante que será uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo banco central e ele será o representante desse investidor não residente normalmente o que acontece com mais frequência buscando o registro para que ele possa superar nós estamos falando aí de fundos que tem um bom capital para se movimentar aqui a diferença basicamente que ele tem esse registro e aí às vezes as pessoas me perguntam quando estou estudando e o investidor residente qual que é esse registro que ele tem é o nosso CPF tá então basicamente o nosso registro é o nosso CPF cadastro de pessoa física ou CNPJ que seja esse é o nosso cadastro como residente e o investidor não residente terá ali seu cadastro seu registro a partir do seu pedido da sua solicitação e da aprovação junto a CVM tá bom se tratando de investidor qualificado e profissional nós estamos falando de um nível de hierarquia em questão de conhecimento de investimento então o investidor residente ele tá aqui na base então investidor podemos considerar que o investidor residente ele tá na base o qualificado ele tá um nível acima e o profissional tá um nível acima então pra ser um investidor residente qualquer um pode ser não existe exigência nenhuma pra ser um investidor basta você fazer um cadastro preencher um formulário pra saber qual é o seu perfil e a partir do seu perfil você tem produtos disponíveis pra você então se você tem um perfil conservador você não poderá por exemplo investir em ações que necessita de um perfil arrojado com um pouco mais de conhecimento mas que não fique impedido de você investir pra ser investidor qualificado existe duas possibilidades ou você tem um milhão de reais investido e ateste por escrito ou você tem uma certificação que te dê a característica de investidor qualificado as pessoas ficam em dúvida se precisa dos dois e não ou você tem um milhão de reais investidos tem que estar investido e atesta por escrito e pra você atestar você pode ir lá na sua instituição financeira normalmente eles tem um modelo pronto pra você preencher e atestar isso por escrito ou você tem uma certificação por exemplo uma certificação CEIA uma certificação de agente autônomo e a aprovação nessa prova te atesta como investidor qualificado e o investidor profissional é muito parecido diferente que aqui é um milhão de reais aqui é dez milhões de reais tá bom então aqui pra ser investidor profissional ou você tem dez milhões de reais investido e ateste por escrito ou você tem uma certificação que te ateste que te caracterize como um investidor profissional então existe muita dúvida lembra disso ou você tem dez milhões ou você tem certificação ou você tem um milhão ou você tem certificação se você tem os dois é melhor ainda então mas não necessita dos dois ou você tem um ou você tem outro beleza passando aqui agora vamos fazer algumas resoluções de questão na prática do que cai em certificação essas aqui imagino que vai poder cair em cpa10 cpa20 ceia agente autônomo de investimento enfim vamos lá o copom que é um colegiado do banco central que se reúne e debatem assuntos sobre a economia em geral no primeiro dia na terça-feira e na quarta-feira eles fazem uma votação para determinar a selic meta se vai manter se vai reduzir ou se vai aumentar a selic meta lembra selic meta é uma referência de taxa de juros e aí o que é praticado no mercado ali selic over e cdi que acompanham bastante a selic meta não foge fica ali na casa de 0,10% abaixo da selic meta então o copom anunciou que a projeção de inflação para o final do ano está abaixo da meta estabelecida pelo cmn assim é provável que em sua próxima reunião a taxa de juros selic meta sofra então vamos lá está abaixo a inflação está abaixo da meta significa que a economia ela está fria não está tendo movimentação o suficiente então o que vai acontecer com a selic meta vamos lá eu preciso fomentar a economia se eu preciso fomentar a economia eu vou cobrar mais juros para emprestar dinheiro ou eu vou cobrar menos juros para emprestar dinheiro menos juros você que vai receber o dinheiro você quer pagar mais ou menos juros naturalmente você vai querer pagar menos então nesse caso aqui a selic meta vai sofrer uma possível redução se você reduz o custo do dinheiro reduz naturalmente e aí tem mais pessoas que já estavam interessadas em pegar dinheiro agora com uma taxa de juros menor se torna viável pegar esse dinheiro emprestado e aí a economia começa a aquecer beleza então a resposta aqui uma redução da selic meta seria a possível decisão próxima questão qual o sistema utilizado para transferir recursos entre agentes econômicos com o objetivo de reduzir o risco sistêmico nós estamos falando aqui ainda não mencionei dos sistemas do sistema de pagamentos brasileiro SPB e o nome é bastante intuitivo sistema de pagamentos brasileiro então tudo que abrange a transferência e aqui já está induzindo transferência de recursos vai ser através do nosso sistema de pagamentos brasileiro então por exemplo as clearinghouses que nós vimos faz parte do sistema de pagamentos brasileiro o PIX que surgiu recentemente faz parte do sistema de pagamentos brasileiro tudo que envolve transferência de recursos entre agentes econômicos entre banco e pessoa pessoa e pessoa enfim com o objetivo de reduzir o risco sistêmico risco sistêmico é basicamente o colapso onde pega todo o sistema risco sistêmico que pega todo o sistema de uma só vez covid-19 por exemplo é uma situação de risco sistêmico você viu ações perdendo valor sem motivo específico porque você julga que uma empresa perde valor porque ela perdeu fundamentos então ela deixou de dar lucro ela está envolvida com corrupção ela está envolvida com esquemas fraudulentos então essa empresa perde valor isso faz sentido agora sem sentido nenhum por causa de um problema de saúde um problema sanitário todas as empresas setor financeiro setor de saúde setor de educação setor alimentício tudo perdeu valor isso é um risco sistêmico não tem um fundamento para cada empresa perder de fato o seu valor foi um risco sistêmico é quase que um colapso então você viu principalmente em 2020 as ações despencando em seu valor tudo perdendo valor uma corrida de liquidez lembra que eu falei sobre corrida para liquidez onde as pessoas começam a resgatar dinheiro porque elas ficam temerosas e querem ter o seu dinheiro em mãos porque se sentem mais seguras e isso vira uma profecia autorrealizável você está com medo então você vai lá você resgata o dinheiro e esse medo seu você mesmo está concretizando ele então é muito importante entender o conceito de profecia autorrealizável então aqui nós estamos falando do SPP que é exatamente para reduzir o risco sistêmico é todo o conjunto de mecanismos e ferramentas para garantir uma certa estabilidade econômica no Brasil que por sinal é boa tá bom é bem regulamentada funciona muito bem e nós temos provas disso beleza tem como foco realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo lembra lá das carteiras dos bancos carteira comercial está focada no depósito à vista financiamento de curto prazo e quem está focado em financiamento de médio e longo prazo carteira de investimento pode ser um banco de investimento ou pode ser um banco múltiplo com carteira de investimento está focado ali em financiamentos de médio e longo prazo beleza então é isso pessoal nosso primeiro encontro está se encerrando aqui sobre sistema financeiro nacional lembrando que nós vamos ter conteúdo aí sobre basicamente todos os temas que abrangem as principais certificações financeiras então eu aguardo vocês num próximo encontro um abraço e até mais e aí e aí O que é isso?